O livro Santarém, rumo e itinerário histórico, 150 anos de cidade, foi apresentado ao público esta terça-feira, dia 24 de novembro, na Igreja da Misericórdia em Santarém. A iniciativa está integrada nas comemorações dos 150 anos da elevação de Santarém à cidade. Trata-se de um livro editado pela Associação Mais Santarém, Intervenção Cívica, e pretende evidenciar o papel de Santarém e das suas principais figuras históricas no contexto dos mais relevantes acontecimentos da história nacional. Santarém, rumo e itinerário histórico, 150 anos de cidade, é uma obra coletiva que tem coordenação editorial e científica do historiador Jorge Custódio e do jornalista Joaquim Duarte. Conta com a colaboração de 20 autores, reputados historiadores, investigadores e especialistas. Nesta obra espelha-se uma tentativa de inovação de reescrever a história da cidade, com um modelo crítico sobre a realidade contemporânea e um acentuado recurso à proposta de livre reflexão destinada aos leitores. O livro versa sobre o papel de Santarém no contexto dos mais relevantes acontecimentos da história nacional, desde a ocupação romana ao período dos descobrimentos e do liberalismo à instauração da democracia com o 25 de Abril, focando-se nos diversos aspectos sociológico, urbanístico, artístico, arquitetónico e cultural da URB. É uma obra de caráter pedagógico e relevante valor científico, apresentada num estético arranjo gráfico que faz deste livro um objeto agradável e de fácil consulta. O seu lançamento teve lugar no dia 29 de novembro na Igreja da Misericórdia de Santarém, sendo seguido por uma conferência sobre Pedro Álvares Cabral, proferida pelo historiador esclabitano José Manuel Garcia. O que é que o Santarém tem grandes figuras na história de Portugal, como o nosso livro dos 75 anos de Santarém, mas esta reivindicção, passados de 5 anos, ela foi limitada e fiz a apresentação neste livro na Casa do Brasil, precisamente na sequência das comparações dos 50 anos do Brasil, de Pedro Álvares Cabral, da primeira, da minha primeira viagem ao escolar do campo do mundo, dos temas e debates, que eles, a temas e debates, os intelectores, achavam o meio de limitar, mas há 20 anos de ter saído das comparações do mundo do Pedro Álvares Cabral, porque eu lembrei de uma coisa que, infelizmente, isto da história que existe a memória, que faz 500 anos que Pedro Álvares Cabral morreu e, portanto, não é só o momento da memória de Pedro Álvares Cabral, quando ele descobriu o Brasil em 1500, mas é também na época, no momento final, no momento da morte em que ele desceu o Brasil e também à sua sepultura na imagem da graça. É um mundo, é uma das grandes figuras de Santarém, porque, precisamente, passou a viver aqui sempre pelo Belmonte e a família de Belmonte, mas ele, de nosso casamento, de nosso interesse para Santarém, radicou-se aqui depois da sua grande viagem e tornou-se uma boa vida brutal. Obrigado, professor.